Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é especial com a presença de Lourenço Neto que acabou de acordar na hora que a mamãe ia gravar o vídeo, mas seguindo, né filho? Então, hoje eu vim mostrar pra vocês os meus produtinhos rosas, favoritos e não favoritos porque eu vim contribuir, claro, para o outubro rosa, que está quase no fim, mas antes de tarde do que nunca, não é verdade? E esse vídeo é completamente especial porque é minha tia, como vocês sabem, está com câncer no colo do útero e o mês que vem ela está acabando as sessões de quimioterapia, então é uma vitória, assim, na vida dela uma benção muito grande também, porque não é fácil lutar contra o câncer, mas se você ir ao médico fazer os exames e ele ser diagnosticado a tempo, câncer tem cura? Sim! Então, esse mês de outubro é dedicado especialmente para fazer o autoexame das mamas, das mamitas, né, mamografia mas também do colo do útero, muitas pessoas só falam mais, focam mais no câncer de mama mas o colo do útero também está nesse movimento pigmento Então, eu vou mostrar pra vocês os meus produtinhos rosa, fofos do momento, que eu uso bastante, que eu gosto e favoritos e tudo mais Então, eu vou começar com a base, eu vou mostrar pra vocês essa daqui da Mary Kay que a embalagem dela é assim, rosinha, super, super linda tanto a nova quanto a antiga, a embalagem delas é rosa e eu gosto bastante da base da Mary Kay, porque ela tem uma cobertura boa ela não transfere tanto e o precinho dela é super camarada então, super aprovo a base da Mary Kay Agora, de produtinho e também de pele, eu vou mostrar esse blush da Flor Marca a embalagem dele é esse rosa pink, super lindo a cor dele é o P111, ele é um blush assim um pêssego, mais avermelhado, alaranjado, não sei explicar tem resenha dele lá no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem e o Laurence, que é o Chante, a mãe já mostra, tá bem, filho? e eu gosto muito, muito, muito desse blush e a embalagem dele é rosinha e fofa e eu vim mostrar pra vocês Agora sim, um produto que é mesmo rosa e que eu gosto bastante é esse blush da Yes Cosmetics que é na cor Pop Rose eu até, quando eu tinha um canal, o meu canal antigo que era o meu dedo à corda eu tinha feito um tutorial que era apenas usando este e eu, quando tinha o meu canal antigo da miúda da corda, eu tinha feito um tutorial usando apenas este blush nos olhos como blush e também na rosa ficou lindo o resultado e era um dos vídeos que mais tinha visualizações eu qualquer dia, quando tiver um tempinho vou fazer, vou voltar a regravar este vídeo e eu adoro este blush, ele é rosinha um produto de maquiagem, eu vou mostrar este batom que é da MAC, que chama Girl About Tal que é o que eu estou usando e eu já tinha mostrado ele também o ano passado porque eu fiz o vídeo dos 10 batons rosa favorito eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem é esse rosa choque, pink, como queiram chamar super lindo, super vibrante ele dura bastante nos lábios a cor dele é super intensa, ele é cremoso ele é hidratante, ele é tudo, tudo de bom e eu adoro este batom, é o meu favoritaço agora, de maquiagem ainda eu vou mostrar mais um produtinho da Mary Kay que é este demaquilante bifásico ele é branquinho, mas a embalagem dele é rosa a gente agita ele assim, ele fica assim e ele é muito, muito bom é o demaquilante da minha vida este bonito aqui eu adoro, 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 adoro e eu comprei ele e chegou hoje e eu estou desejosa pra usá-lo outro produtinho também ainda assim na linha de maquiagem mas ele não é maquiagem mas sim pra lavar os pincéis que é o higienizador de pincéis da MAC ele também é rosinha e eu adoro este produto adoro, adoro, adoro acho que tem resenha dele lá no blog se tiver eu vou linkar aqui pra vocês conferirem é muito simples de usar e deixa os pincéis higienizados para uma próxima maquiagem mas indo pra parte de perfumes eu vou mostrar este perfume aqui que eu tenho que eu adoro que é o Egeo Doce do Boticário ele tem uma embalagem rosa pink ele é super marcante ele é super doce eu fiquei enjoada dele um tempo e agora estou voltando a usar outra vez e eu adoro este cheirinho super doce de algodão doce muito bom outro produto outro perfume também é este daqui o Cecita ele também é rosa é rosa esse perfume da Cecita do Boticário que também é rosinha a embalagem e esse perfume é muito especial pra mim porque é a minha tia Maria que me deu ele de presente de Natal ano passado quando estive no Brasil e eu amo ele eu te mostrei pra vocês claro outro produtinho rosa a verdade dele não é um produto mas sim é um livro que é este daqui que é o pequeno livro de maquiagem guia para todas as horas da Paula Espelho é um livro pequenininho bem didático bem explicadinho bem fofo rosinha com todos os detalhes dele em rosa vocês podem ver aí é um livro muito, muito bom e de uma maquiadora muito, muito outro livro de maquiagem também com a capinha rosa é este daqui da Lauren Look que é uma guru aqui do Youtube que todo mundo deve conhecer com certeza e ela fez este livro deixa eu mostrar assim é inspirada nas maquiagens das celebridades ele é bem, bem simples bem acessível também uma linguagem muito fácil ela ensina como fazer reproduzir as maquiagens das celebridades de uma forma bem simples eu adorei este livro e ele é rosinha e eu também considero ele um produto fofo e rosa vou mostrar para vocês e outro acessório que eu vou mostrar para vocês é a capinha do iPhone que é esta daqui esta case rosa tem aqui estas flores falam pessoal falam pessoal falam não deixe a minha mãe que vai levar vídeo hoje que chante que chante é que chante mãe que chante falam só sem jogar o elefante o jogo do elefante ou no celular ou na tablet né filho ó bateria acabou fala tchau pessoal dá tchau fala tchau pessoal olha aqui olha aqui ai 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 tu vai bloquear isso então é isso espero que vocês tenham gostado eu vou tentar esse vídeo vai ter muitos cortes por causa do Lorenzo mas espero que vocês gostem dos meus produtinhos rosa e não se esqueça de fazer o outro exame de deixar os seus exames esse vídeo é completamente dedicado a minha tia Maria que graças a Deus está acabando as sessões de quimioterapia quero agradecer do fundo do meu coração todas as mensagens de apoio que eu tenho recebido tanto aqui no canal como lá no facebook e é isso um beijinho muito grande especial para todas vocês fiquem com Deus e até o próximo tchau tchau